Costela tá on, Virgo? Acho que sim, Guga! Arranca esses ossos aí pra nós ver, vamos ver! Vamos tentar tirar esse ossinho daqui, ó! Ó! Tirou, Guga! Segues no meu Brasil! No vídeo de hoje, nós vamos fazer um corte que muita gente tem dúvida e pergunta pra nós, né, Virgo? Como é que faz esse corte de uma maneira fácil na parrilha? A famosa costela bovina! Bora explicar isso aqui pra gente, Virgo Lino? Vamos que vamos! Então vamos trazer ela pra cá! Essa canelinha aqui... Essa aqui é... A produção deixa a panela quente pra gente... Exatamente, né? Sempre tem umas pegadinhas no cenário! Então vamos lá, Guga! Essa aqui é uma costela bovina janela! O que que a gente chama de janela? Porque ela parece uma janelinha quadrada, assim, ó! Janelinha quadrada, tá vendo? Geralmente, essa costela aqui, ela tem de quatro ossos ou, às vezes, cinco ossinhos, assim, finalizando no quinto osso, tá? Por que que a gente escolheu essa costela janela aqui pra fazer hoje e não um outro tipo de costela, né? A gente tem vários tipos de costela no boi, a gente tem a costela PA inteira, que é aquele costelão que às vezes vai pra fogo de chão... Cortada, né? Exato! Aquele espeto, várias horas, aquele estilo gaúcho! A gente tem a costela janela com oito ossos, que também vai pra fogo de chão, só que ela é maior zona, mais ou menos isso, só que maior! Não tão bem acabadinha que nem essa! E essa aqui é a costelinha janela com cinco ossinhos, ela tem o tamanho certo pra você fazer ela na sua churrasqueira, na sua parrilha, é muito fácil! Tem a superfície boa, lisinha! Superfície boa, ela é 100% uniforme quando é uma costela de boa qualidade! E, além dessas costelas, a gente tem a parte lá dianteira da costela, né? A costela do dianteiro, onde faz o assado de tira também! Aqueles menorzinhos, bonitinhos, que a gente já fez no barbas! E são boas também pra fazer na churrasqueira, são ótimas pra fazer na churrasqueira, mas a costela janela, ela dá um misto aí de carne com gordura, e o sabor da gordura, se bem feita, se for feita com a técnica certa, que é o que a gente vai tentar explicar pra vocês aqui hoje, ela dá um sabor maravilhoso, uma textura maravilhosa pro seu churrasco, sai dos ossos, sai desmanchando, e é isso que a gente vai tentar fazer aqui! Vamos ver se o Guga consegue fazer essa costela! Vamos ver se a gente aprendeu alguma coisa ao longo desses cinco anos de bárbaros, né, Virguleiro? Exatamente! Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, Guga... Tirar o skin dela... Exato! Ah, geralmente o pessoal fala, nossa, costela suína, o pessoal vai lá, tira o skin da costela suína, pra depois ela desmanchar, mesmo procedimento, né? Mesmo esquema, né? Aqui... Se quiser que ela solta do osso, tira essa... Tira o skin. Algumas costelas, ela já vem até sem, essa aqui ela tá com o skin. O skin é uma membraninha bem fininha, que tem aqui embaixo. Geralmente ela sai, que nem o Guga tá fazendo, ela sai já com a própria mão aqui, assim, ó. Então eu tô tirando de um lado, e ele tá tirando do outro. Se tiver um pouquinho mais de dificuldade de tirar, vem com uma faquinha, dá uma raspadinha no osso, e retira isso aqui, ó. Isso aqui que a gente chama de skin. É uma pequena membraninha que você tem. Aí quando você faz a costela, a costela ficou desmanchando perfeita, aí você vai mostrar pros seus amigos, vai mostrar pros seus familiares, é... Ah, agora vai soltar do osso. A hora que você tenta tirar ela do osso, apesar de ela tá muito bem feita, tá no ponto certo, o skin segura o osso. Segura o osso. Aí você vai passar aquela vergonha... E não vai soltar do osso. E não vai soltar do osso. E mesmo a costela tendo boa. Não, o negócio é uma membrana que não cede nunca. Exato. E não é legal de comer essa costela. Não pega tempero, não agrega sabor, não serve para nada. Então tira que é, né, Bergolino, o melhor esquema do negócio. Aí, segundo passo, temperar essa costela. A gente vai temperar essa costela só com sal e pimenta do reino, né? Ou só com sal, aí de acordo com a sua preferência. Se você gosta um pouquinho de pimenta do reino, um toquezinho de pimenta do reino, coloca. Não vai colocar sal, porque se você colocar muito sal, depois vai ficar aquela costela salgada, não tem mais como de salgar. Exatamente. Então esse é um erro muito comum. Pode pôr uns pedacinhos de alho também. Pode pôr alguma coisinha também. Se tiver... Posso mandar um sal? Pode mandar o sal. Se tiver com muito sal, fica muito salgado. Se tiver com pouco sal, lá no final, na hora que você for servir essa costela, você consegue acrescentar um pouquinho mais de sal, Guga. Então você acerta o sal na medida certa. Então aqui você vai passar o sal toda nessa parte de cima aqui, que a gente chama ele de matambi. Às vezes vem com matambi mais grosso. Isso aqui tá bem fininho, vai dar no ponto certo. Passa nas laterais bonitinho. Bom que essa janelinha quadradinha aqui, ó. Manuseio dela é facinho, né, Lívia? Facinho, facinho. E você vê que ela tem aqui, Guga, não sei se o pessoal tá conseguindo ver aí de casa, ela tem carne, mas ela tem bastante gordura também. Essa gordura é o que a gente vai ter que fazer na cocção correta, pra ela dar aquela derretida, incorporar na carne, dar aquele sabor da costela. Se você deixa lá menos horas do que necessário, essa gordura que tá aí, ela não vai ficar pronta, e aí que vai ficar aquela costela borrachuda. Apesar de ela estar com carne, você vai ter que separar muito. Quando a costela tá bem feita, você não precisa ficar separando muito, né? O pessoal come, porque a gordura tá lá, vamos usar um termo mais... Derretida. Derretida, exatamente. Então colocou sal, na medida a gente vai colocar... Vou espregar uns dentinhos de alho aqui nela também. Um pouquinho de alho, não vai dar aquele sabor de alho forte, mas vai agregar um sabor. Além do sal, a gente vai colocar um pouquinho de pimenta do reino, moída na hora, então se você tiver um moedor desse aqui, pimenta do reino, aquele mix de pimenta. Soca a porva aqui na costela, também não muito, só dá um saborzinho. Costela temperada, bora levá-la pra parrilha, Sangue? Bora, Sangue. Isso é uma dúvida que eu quero esclarecer aqui, e é o jeito que a gente vai fazer a nossa costela. A dúvida de todos é, coloco ela no alumínio, não coloco no alumínio, coloco antes ou coloco depois no alumínio? A ideia aqui é a gente colocar depois no alumínio. É certo ou é errado? Não. Você pode fazer dos dois jeitos. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai agregar um pouco de sabor de brasa, a gente pode colocar um pouquinho de lenha na costela, antes de ir pro alumínio, porque depois ela já foi pro alumínio, e só vai terminar a cocção. Se você cozinhar a costela 100% no alumínio no forno, não vai dar esse sabor de brasa. Então a gente vai deixar essa costela com os ossos virados pra baixo, sempre primeiro, um calorzinho baixo também, né, virgulpa? Pra não correr o risco de queimar o osso, de queimar a carne, né? Se você tiver aquela área mais de cima da chosqueira, deixa ela lá, pegando um calor indireto, bem fracinho. Perdendo líquido, né? Vai perdendo líquido e dourando. Não pode queimar, não pode chamuscar a costela, não pode pegar em pó de se alguma fogo. Vai deixar ela lá mais uns 40 minutinhos, mais ou menos, com osso pra baixo. Depois você vai virar o osso pra cima e essa parte pra baixo. Dá aquela tostadinha na verdura. Mais uns 20, 30 minutos. Esse passo vai demorar mais ou menos, Guga, uma hora, uma hora e meia, depende do tamanho da costela. Até a gente dar a braseada e deixar ela preparada pra embalar. Aí, após isso, a gente vai embalar a costela, vai colocar um pouquinho de alecrim nela. Usar o alho rústico. Nesse período, colocar no alumínio e aí a gente vai deixar ela lá mais 4, 5, 6 horas. Aí, quanto mais tempo a costela, melhor, porque ela vai cozinhando e vai soltando dos ossos e vai ficando, vai queimando essa gordura. Virando aquela famosa costela derretida, né, Vergonha? É isso. Então, vambora. Bora pro fogo. Vamos lá, galera. Bora lá. Costela na parriga. Bora, galera. Finalizamos a parte da churrasqueira. Costela. Ficou. 40 minutinhos com o osso pra baixo, 30 minutinhos com o osso pra cima. Ela fica desse jeito, ó. Se você passar aqui a mãozinha, Guga, hum. Vamos ver? Olha o saborzinho que ela já tá de de brasa mesmo, de churrasco. E já tem uma casquinha, né? Você percebe? Numa parte assim que ela já tá... Este é o intuito de deixar a costela antes lá. Ela já pegou o sabor de churrasco. Já tem um sabor... Não vai ficar aquela costela de forno. Certo? Você vê que ela já começa, né? A rebentar as frutrasinhas dos lados aqui. Já começa a rebentar. O ossinho já começa a encostar. É isso aí. O que que vamos fazer com isso aqui? Tá pronta? Obviamente que não. Aqui a gente tem mais horas e horas ainda. Pega... Antes de... Não, não, não. Antes de pegar o alumínio assim, eu vou ensinar a você. Faz de conta que ele tá assim. Sem economia de papel alumínio, hein, Virgulhinho? Sem economia de papel alumínio. Coloca a menina aqui. E a gente vai ter que passar, Guga, muito bem observado, bastante papel alumínio, porque o osso da costela, ele fica com umas partezinhas que parecem uma serrinha, né? Tem que rasgar, né? Colocou pouco alumínio, vai rasgar e a costela não vai ficar lá do jeito que ela tem que ficar assando, pegar. Pegando a porção ali dentro, né? Aí aqui uma graça só que a gente vai fazer. Vamos colocar uns alhozinhos só amassadinho assim, né, Guga? Exatamente. Bem com estiqueira. Isso aqui vai dar um aroma. Alho nunca é demais, né? Raminhos de alecrim, a gente dá aquela passada nela toda assim, ó. Não precisa tirar as folhinhas do alecrim todo, só vamos largar ele aí dentro pra dar um aromazinho gostoso. A hora que a gente tirar, vai sentir aquele alecrim gostoso. Vai dar uma saborizada. A alecrim vai muito bem com carne bovina, suína sempre assado, né? O alecrim tem que sempre passar por um processo de fogo. Você não vai finalizar um prato com alecrim, mas ele assado, ele dá aquele diferencial no prato. Exatamente. Bora embrulhar isso aqui, Virgo? Bora embrulhar. Embrulhou. Vamos jogar ela de volta para a churrasqueira. Sempre também na parte de cima, baixo calor. Vai deixar ela lá por horas e horas. Quanto mais tempo, melhor a costela. A gente já deixou essa costela pré-assou, sem alumínio, mais ou menos uma hora e meia. Então ela vai ficar lá pelo menos mais umas três horas e meia, quatro horas. Ah, posso deixar ela cinco, seis horas? Desde que ela esteja lá com a brasa e o fogo baixinho, baixa a temperatura e controlado, pode deixar sem problema nenhum. Coloca de manhã para comer à noite. Mas ela vai estar pronta já com uma textura agradável, dando uma desfiada, soltando do osso em mais ou menos umas cinco horas. Contando com as horas que a gente já deixou na churrasqueira. Certo, Guga? Vamos finalizar essa parte, voltar para a parrilha e em breve a gente está com ela aqui para degustar. Certo sangue? Certo sangue! O que foi, hein? Foi umas dez voltas quase. Beleza! Fecha ela direitinho. O importante também aí é fechar ela direitinho. O seu alumínio vai funcionar aí como um forninho. Lá dentro vai estar os vapores da costela, a gordura sendo derretida, formando aquele liquidinho. E o importante é ela não escapar daqui de dentro. Então, dá aquela fechadinha bem. Sempre tomando cuidado com os ossos para não rasgar. Não rasgar. e partir com ela. Lembra, lembra de onde está o osso, né? O osso está para cima. Aqui você consegue ver, mas às vezes não consegue ver. O osso está para cima. Vamos colocar ela com o osso para baixo de novo. Deixar ela mais um tempinho. No final, a gente vira também mais uma meia hora, 40 minutos. Fechou. Fechou? Bora para a parrilha de novo, sangues. Bom, galera, a nossa costela está lá quase pronta, não é, Virgo? Quase, quase, quase no jeito, Guga. Quantas horinhas ali, mais ou menos? Deixamos ela, depois que a gente deixou na parrilha uma hora e meia, mais ou menos, mais quatro horas. Embaladas. Embaladas lá em cima. Na parte de cima. Deixamos e foi indo. Passamos um dia agradável, gostoso. Gravamos um monte e agora vamos finalizá-la. Vamos lá. Bom, para acompanhar nossa costela, negocinho básico aqui, Virgulino, temos um caldinho de frango, a gente vai jogar um pouquinho na panela aqui. Certo. Costela, que a hora que sai no churrasco, todo mundo já comeu, sai bem no final do churrasco, mas sempre é bom um acompanhamentozinho, porque a galera já comeu bastante caro, então vamos fazer aqui um purêzinho rústico de cabochá. Olha lá, temos já a cabochá pré-assada aqui, ó. Por que que é cabochá, Guga? Porque essa abóbora é muito boa, ela é mais adocicadinha, né Virgul, ela é mais... Então é uma abóbora. Mais neutra, né? Mais neutra assim do que as outras, né? Para a gente comer com a costela. Fica bem, bem, bem adocicadinha, né? Fica gostoso. E vamos fazer um purê bem rústico aqui, né? Bem rústico. Dá uma macetadinha nela, o caldinho de frango, vai leite aí nesse purê ou não? Não, só abóbora, aqui nós só temos abóbora assada e levemente macerada. A gente vai finalizar ela aqui, ó. Colocamos um caldinho, vamos pôr mais um pouquinho. Então, enquanto você vai finalizando esse purêzinho, eu já vou retirar a nossa costela da parrilha, trazer ela para cá, desembrulhar, e a gente vai cortar ela e vai experimentar para ver se a gente consegue acertar alguma coisa. Combinado, segue. Vamos lá. Eu cheguei para ficar porque aqui é o meu lugar. Vai cantar mal, hein? Vai cantar. Aqui não tem segredo nenhum, a gente vai abrir ela. Dá uma pegadinha aqui, câmera. Vem ver, vamos ver, vamos ver de perto isso aqui, Sérgio. Já senti um cheiro aqui maravilhoso da costela com um pouquinho de aroma de alecrim que a gente colocou, um pouquinho do alho e vamos ver essa menina o resultado dela. Tirar essa faca para não causar acidentes. Eu vou deixar essa caminha aqui de alumínio, galera. porque sempre fica um liquidozinho aqui embaixo, como a gente está servindo aqui na tábua, pode escorrer tudo, mas se você quiser transferir essa sua costela para uma bandeja, alguma coisa, que o caldinho dela vai ficar aqui. Temos a costela pronta. Guga. Vou finalizar aqui, dá uma pegadinha, câmera, as folhinhas de tomilho, as folhinhas de tomilho no nosso purezinho. Aqui a gente já vai, aquela famosa brincadeira, ai, você está soltando nos ossos, papai. então, um ossinho já soltou aqui, carinhosamente e cuidadosamente eu vou tirar ela daqui e passar ela para a tábua, para não cair todo esse, ó, um osso, um outro osso, que é o osso, já soltou aqui, mas a gente vai preservar esses outros três aqui para passar para a tábua. e está aqui a nossa costela, Guga, a hora que você falar está pronto o purê, a gente fatia essa menina. Purêzinho chegou, costela está on, Virgo? Acho que sim, Guga. Arranca esses ossos aí para nós vermos. Ai, meu Deus, vamos tentar tirar esse ossinho daqui, ó, ó, ó. Tirou, Guga. Então a gente vai aqui, agora, fatiar um pedacinho dela. Dá uma olhada nisso, Guga. Ai, meu Deus. Olha só essa costela. Olha a suculência. Ai, Jesus. E aí vamos terminar do jeito que a gente mais gosta, que é experimentando essa costela. Certo? A gente pode notar aqui que ela está bem suculenta. Experimenta um pedacinho, experimenta outro. Vamos ver, eu vou pôr um pouquinho do purêzinho aqui para lá. Eu não espentei com o purê. Perfeita, Guga. Perfeita. Gordura na medida certa, derreteu, quebrou todo o colágeno, ficou perfeita. Uma textura de mordida, mas ela desfia também. Quando tiver mais frio, a gente consegue desfiar. Deixa eu experimentar com o purêzinho também. Espetáculo o purê também. Top de linha segue. Chegamos, né? Hum, mais um vídeo Bárbaros, bem sucedido. Deixa esse osso aqui, depois a gente corta. Eu vou comer isso inteira. Pratamento bonitinho, né? Beleza? Fechou. Finalizamos aqui então mais um vídeo. Acesse o nosso canal. Se inscreva. Ativa a sineta. Chama o papai, a mamãe, o cachorro. Loja BárbarosBBQ.com.br pra você que quer adquirir tábua, faca, caneca, boneca, camiseta, temperos e tudo mais. Vem com a gente, Guga. Bora! Isso é Bárbaros. Tchau! Tchau! Tchau!